Música Genastia Transformers com Transformers Starscream Um Deluxe Class da linha Prime O First Edition E o First Edition vinha numa embalagem que eu já abri Ela vem com um stand desse Com o logotipo do Transformers Prime Autobots, Decepticon, um de cada lado Atrás não tem nada Isso aqui seria pra você pôr o robô em cima Ou o veículo Mas não faz muito sentido, só ocupa espaço Mas enfim, isso vem dentro da caixa Tem essa parte que vinha dentro da bolha E tem o nome Starscream Num fundo metálico azul bonito Dos lados só tem coisas escritas E tem essa parte Ok, se a câmera colaborar Deixa eu pôr pra frente Essa parte que vem com a ilustração desse lado O símbolo Decepticon O First Edition prateado assim E também tem A trupe toda reunida aqui Outros brinquedos da série Enfim, isso aqui é só a parte de trás da embalagem Vamos ao brinquedo Que é o que interessa E olha só, ele é um jato bem bacana Eu gostei do desenho dele Ele tem várias partes metalizadas Assim, como essa parte que tem o símbolo Decepticon Isso aqui, esse pretinho aqui no meio É o símbolo Decepticon Certo? Embaixo também Ele acaba sofrendo Do mesmo mal Que a maioria das aeronaves Na linha de Transformers Sofrem Que é a parte de baixo Que sempre é penalizada Você fica vendo partes do robô Mas enfim Isso não estraga de fato o brinquedo Porque olha só Ele tem um design Mareiro As asas puxadas pra trás O bico dele é de borracha Então não vai machucar ninguém Assim como os mísseis Tem esses mísseis assim Debaixo das asas Dá uma olhadinha Eles são bem molinhos Até caiu aqui Bom, não é mais fácil pra mostrar Eles são três mísseis juntos Numa peça só E eles são molinhos assim Que é pra não quebrar Que é pra não machucar ninguém também Atrás tem esta turbina Uma turbina única Certo? E essas asinhas assim Que é pra dar estabilidade É um jato bacana Um jato bem bonito Só que prepare-se para surpresa É um jato pequeno Muito pequeno Sabe aquela história De que os brinquedos Transformers Estão diminuindo? Pois bem Na linha Prime Parece que eles estão levando isso Às últimas consequências Olha ele do lado do Thundercracker Da linha Dark of the Moon Ele ficou bem menor assim Dá pra perceber Mas a linha Dark of the Moon Já tinha sofrido Um pequeno encolhimento Olha só ele do lado Dele mesmo De Starscream Da linha Classic Meu Olha a diferença Daqui a pouco Os Deluxe Classes São do tamanho de Scout Classes Ele está muito menor É sério Isso não é golpe de vista Da câmera não Ele realmente Diminuiu bastante Bom Eu esqueci de pegar a régua Então deixa eu esticar aqui Ainda bem que ela está Bem fácil de pegar De uma asa até a outra Ele tem aproximadamente Doze centímetros De envergadura Que é de uma asa a outra Da cauda até o bico Ele tem Deixa eu olhar aqui direitinho Quatorze e meio Quatorze centímetros e meio Então ele é pequenininho Acho que a altura Não sei se vale a pena olhar Ele tem por volta de três centímetros De altura Se contar com a asa aqui Ele tem cinco de altura Então ele é um brinquedo pequeno Ele é detalhado sim Ele é bem pintado Na pintura eu não achei Nenhum defeito As cores elas se encaixam Direitinho umas nas outras Esses detalhes vermelhos Ficaram bem legais Nesse tom de cinza Deixa eu ver Ele é um cinza São vários tons de cinza Não chegou assim a cinquenta Mas são tons de cinza E tem ele Essa pintura das asas Principalmente Quando você pega O brinquedo na mão Você percebe Você percebe Que tem aquele granulado Que a gente chama De uma pintura Perolizada Mas enfim Ele não tem Nenhum projétil Não tem nada Não tem nem Um trem de pouso O trem de pouso dele É uma sobressalência Aqui na frente E duas aqui atrás Não são nem rodinhas É só você deixar ele em pé E pronto Ele não fica direto De barriga no chão Então vamos A transformação Para transformar Começa tirando os mísseis Deixa eles de lado Assim Porque eles não vão ajudar Em nada agora E aqui embaixo O que acontece é o seguinte Dá para ver as pernas dele Aí você vai puxar Com muito cuidado Porque ele tem a tendência De soltar Aqui nas ball joints Que ele tem no alto Mas enfim Você vai desencaixar De dentro E sutilmente Vai puxar dessa forma Vai ficar até engraçado Parece que é um avião Com duas pernas Isso é engraçado Eu acho interessante Já que a gente Está falando de pernas Olha só Ele tem Esse negócio Ponte agudo Que fica no joelho dele E atrás da perna Ele também tem outra Outra Tipo uma asinha Só para dar esse desenho Na perna dele Para ficar Não sei se é para parecer Que ela é menos fina Mas ela é realmente fina E já abre aqui O calcanhar Com a perna Para ele ficar estável Fazer a mesma coisa Aqui rapidinho Na outra perna Abre aqui o calcanhar Com o pé É o que eu quis dizer Certo? Ele não fica em pé ainda Porque tem que transformar Muita coisa Aí ó Dá uma olhadinha Essa parte aqui Ela tem que desencaixar Com cuidadinho Ela desencaixa daqui E vem aqui para frente Porque no que ela vem Aqui para frente Você consegue girar Bem aqui no meio do cockpit Vai ver que tem uma divisão Assim Que é para girar O bico da aeronave Então as pernas vão ficar Desse lado E voltando aqui Para trás Olha só Essa parte aqui Que prende as pernas Ela também Gira Ela gira Dessa forma Que daí a gente Pega dois encaixes Que tem aqui Bem debaixo do cockpit A gente Coloca Dá uma ajeitadinha Assim Certo? Aqui a gente já consegue Ver inclusive O A cueca dele O tórax E tudo mais Aqui até dá para Deixar ele em pé Ele fica uma coisa bizarra Assim Meio robô Meio avião Mas então Vamos trabalhar aqui em cima Essas asas Elas vêm aqui para trás Desse jeito assim Ok? Puxa para trás Aí você vai perceber Que essa lateral Aqui Que tem essas asinhas Ela desprende Ela desprende Que vai virar Os braços dele Então vamos lá Vamos fazer os braços dele Os braços dele É o seguinte Depois que desprende Essa parte aqui Também vem para baixo E olha só Você vai perceber Que tem um pininho aqui Tem tipo um Até dá uma brilhadinha aqui Que você tem que puxar Tudo para baixo Mas olha só Puxa até ele chegar no final Quando ele chegar no final Ele está certinho Transformado Ok? É só dar uma giradinha Você vai encontrar a mão dele aqui E essa asinha Vem para cima Está transformado o braço dele Eu vou fazer rapidinho Aqui do outro lado Então puxa tudo para baixo Gira Mão para fora Asa para dentro Os dois braços Estão transformados Aí essa parte Que sobrou aqui em cima Dá uma olhadinha Ela tem que encaixar aqui atrás Então Vou mostrar como é Que isso funciona Quando a gente puxa Essa parte Vai descobrir a cabeça dele Que está dentro do tórax Então Pegue e tira a cabeça dele Para fora Certo? Aqui Conforme Conforme a gente Dobra desse jeito Tem um Par de encaixes Que vão Bem aqui atrás Assim No alto Que seria nas costas dele E para esse encaixe dar certo Olha só O que você tem que fazer Você tem que dobrar O corpo dele Assim Ele tem uma articulação Bem aqui no meio Na barriga mesmo Está vendo Essa articulação Você tem que Botar para frente Para poder fazer Esse encaixe E a cabeça vira aqui Olha só A cabeça Ela encaixa direitinho Aqui embaixo Faz até um tec Se não fizer esse tec Fica solto aqui na frente Então está errado E dá uma ajeitadinha No chifrinho de unicórnio Que ele tem aqui Ok? Ah! E aqui atrás Olha só Essa asinha aqui Ela se divide em dois Deixa eu soltar aqui Ela se divide em dois E essa turbina Ela gira Para baixo E aí A asinha vem para cá Turbina Ela vem para baixo Ela vai ficar assim Para baixo Obviamente Que é para dar propulsão E se eu não me engano Está transformado Deixa eu ver se falta alguma coisa Não Está transformado Aí é só Dar aquela famosa ajeitadinha Aqui ou ali E aí ele fica Certinho Esse é o Starscream No modo robô Deixa eu dar uma acertadinha Aqui nos pés dele O segredo para deixá-lo em pé É você deixar o peso Equilibrado assim Na coluna dele Então deixa eu colocar aqui Bem no centro do foco Da câmera Ok? Cabeça dele Assim O chifrinho dele está meio torto Porque é de borracha Então ele entorta mesmo Tem que fazer um exercício De compensação Para ele ficar certinho E o Starscream No modo robô Ele tem aproximadamente 16 centímetros De altura E realmente não é muito alto Eu trouxe para comparar aqui Primeiro O outro First Edition Que é o Bumblebee O Bumblebee Ele é baixinho Então aí Até aí está certa A proporção Acho que no desenho animado Ele ficou mais ou menos assim Na verdade O Starscream Fica um pouquinho maior Mas assim No brinquedo Acho que a proporção está boa Perceba como o Starscream É magro Ele é magérrimo E eu trouxe outro Starscream aqui Olha a covardia Eu trouxe Um velho amigo nosso O Animator Que em termos de personagem Acho que é o melhor Starscream Que já foi feito Em todas Todas as animações De Transformers É uma opinião pessoal Mas olha só a diferença Só que os dois Têm cara de malandro mesmo Safado Interessante Ele manteve essa característica Legal E ele de articulação Tem baljonte na cabeça Então ele olha para os lados Ele olha para cima também Ele tem baljonte no alto braço Ah, esqueci de dizer uma coisa Essa asa aqui Não está certinha agora não Essa asa Quem você ajeita aqui para trás Põe para cima Agora ele está certo Põe para cima Agora ele está certo Está vendo? Continuando Baljonte no alto do braço Ele tem rotação aqui no alto também Ele tem essa articulação para frente Do cotovelo E ele tem articulação aqui na mão também Ele tem baljonte no alto da perna Ele tem a rotação Opa, soltei aqui a perna dele Ele tem rotação aqui no alto da perna Mas na hora que se faz a rotação Ele sempre vai soltar as duas pernas Essa rotação aqui Ela fica meio morta Não precisa dela na verdade Tem um baljonte Mas enfim Ele tem o joelho O joelho dele dobra legal Dá uma olhadinha Então o joelho dele está dobrado E você ainda pode Você ainda pode regular o pé Para deixar ele em outras posições E aqueles E aqueles mísseis que tirou assim Dá para colocar aqui no braço dele Encaixa nessas vasinhas Que ele tem no braço Então ele fica pronto para a batalha Fica ameaçador assim Apontando para os inimigos O níssel Deixa eu tentar fazer assim De um jeito que eu não fique muito torto Está vendo? Nossa, o braço dele é muito fino Meu Eu diria que é só pele e osso Mas ele não tem nenhum dos dois Ele é um robô Mas enfim Esse é o Starscream A figura é bem bacana Eu estou, na verdade, estou ansioso Para conseguir o Voyager Classic Um pouquinho maior Eu ainda não pesquisei Não sei se tem mesmo transformação Nem nada Mas acho que faz mais sentido Ele numa classe um pouco maior Num tamanho Assim que não seja o Deluxe Porque esse é realmente a minha A minha única reclamação Dele É que ele ficou muito pequeno E os mísseis, como você percebeu Eles não encaixam assim Com muita firmeza Vou tentar colocar aqui de novo Só para terminar esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Dessa revisão E volto sempre aqui na www.dinastiatransformers.com Tchau